Muito boa tarde meus amigos e vem da cidade de São Marcos o grupo adulto do CTG Tchum, Carlo, que apresentará as danças tradicionais do Chico Sapateado no chote das sete voltas da tirana do ombro e encerrando com o chote das duas damas E com vocês o grupo adulto do CTG Tchum, Carlo Tem aquele que vem lá no seu cavalo lazer Tem aquele que vem lá no seu cavalo lazer É o nosso amigo que vai pensar no salão O cavalo de um tolo e o Chico Caruxa O Chico caiu no poço do fundo e tirou a areia O Chico caiu no poço do fundo e tirou a areia Ninguém tem a dó do Chico que está preso na cadeia Ninguém tem a dó do Chico que está preso na cadeia O Chico caiu no poço do fundo e tirou a areia O Cico caiu no poço do fundo e tirou a areia O Chico caiu no poço do fundo e tirou a singing Senhor, o adeus 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 Vou cantar esta tirana Para dar a despedida Já passada a meia-noite Fica a dança concluída 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 Fica a dança concluída